A próxima que eu vou falar aqui é a Terra Plana. Essa aqui não tem nem o que falar. Me desculpa se você acredita, se você é defensor dela. Respeito. Eu não vou ser babaca igual muita gente é de caçoar e me achar infinitamente superior. Olha lá o terraplanista. Não. Pode parar. Eu respeito, mas não acredito. Não sei, não quero saber como surgiu isso e não vejo sentido em tretar. Quem quer acreditar que a Terra é plana, vai. Quem quer acreditar que a Terra é redonda, vai. O que muda na nossa vida? A gente tem que continuar acordando cedo, trabalhar, pagar conta. O que muda saber o formato da Terra? Aí os defensores da teoria falam, ah, mas assim a gente sabe que é nasamente, né? É óbvio que é nasamente. Não precisa ser terraplanista para saber disso. E outra, desde o século VI antes de Cristo, os caras descobriram que a Terra é redonda. Não é coisa da NASA que inventou. Os caras foram mortos na fogueira na Idade Média por dizer que a Terra era redonda. Então, não é atual. Então, esse negócio de terra plana surgiu para alguém ganhar dinheiro e ou para manter algumas pessoas na ignorância e deu certo. Tem muita página de meme disso também, sobre terraplanismo, que é de zoeira, sabe? Sarcasmo, ironia. Eles colocam lá falando, dando argumentos dos mais babacas possíveis sobre a Terra ser plana e tem gente que acredita. Isso que é, meu Deus do céu. Sabe, a página em si já é engraçadinha. E o pessoal que não consegue interpretar sarcasmo, ironia, zoeira, que é a maioria hoje em dia, infelizmente, fruto dessa educação defasada, é, vamos lá tretar e acaba sendo mais engraçado. Eu me divirto, eu sigo várias dessas páginas. O formato da Terra não muda em nada em nossas vidas. Se a pessoa quiser acreditar que ela tem o formato do Faustão, vai ser feliz. Deixa a pessoa, cara. Não gasta essa energia com isso, não. Não. Não gasta essa energia com isso, não.